RCP Notícias 19 horas em Cabo Verde Boa noite, sejam bem-vindos ao Jornal da Noite, aqui na sua rádio de Cabo Verde. Começamos com a notícia do dia. Centenas de pessoas despediram-se este domingo no cemitério da Amadora do Adair Muniz, baleado por um agente da PSP na segunda-feira. As cerimónias fúnebres começaram pelas 14 horas locais, na igreja da Buraca, com a celebração da palavra, tendo no final a entrada do caixão no carro funerário sido marcada por gritos de dor, perceptíveis à distância pelos jornalistas, a quem os membros da família do Adair pediram para se manterem afastados. Foi também pedido aos jornalistas para não se posicionarem em linha reta com a igreja, presumivelmente para que não fossem captadas imagens diretas das pessoas que prestaram as últimas homenagens ao Adair Muniz. O cortejo fúnebre seguiu depois para o cemitério da Amadora, tendo passado do fronte da esquadra da PSP de Alfragite e pelo bairro de Sambujal, onde Adair Muniz resideia. A chegada ao cemitério eram dezenas de pessoas que aguardavam ao exterior e no interior pela chegada do fúnebre. Quer na igreja da Buraca, quer no cemitério, não era visível a presença de agentes da PSP. O Adair Muniz, lembramos cidadão cabo-verdiano de 43 anos de idade e morador no bairro de Sambujal, foi baleado na madrugada de segunda-feira no bairro da Cova da Moura, no distrito de Lisboa. E o Movimento para a Democracia apresentou no Tarrafal as listas da candidatura à Câmara e à Assembleia Municipal de Tarrafal de São Nicolau. Neivo Araújo, candidato e presidente da autarquia, destacou a necessidade de criar medidas para manter os jovens no município. Lorene Spencer. Pelo Tarrafal e pelas pessoas, é o lema da candidatura do MPD que apresenta Neivo Araújo à Câmara e Balduim do Rosário à Assembleia Municipal do Tarrafal de São Nicolau. No âmbito da sua apresentação, Neivo Araújo realçou a motivação em liderar a candidatura. Pelas pessoas e pelo município, que é o que a nossa visão não tem? A nossa lista não tem cinco para a Câmara efetiva, não tem cinco suplentes, para a Assembleia não tem três titulares e não tem dez suplentes. Portanto, não tem uma lista bastante enorme e não tem falado de 50% a 50%. De modo que não tinha falado de nossa entrega de lista. Isso é o que nós queremos fazer, para mostrar a paridade, e o que nós queremos mostrar a cada homem e a mulher tem estado juntos para nos desenvolver nos municípios. O que é o que nós geramos? Neivo Araújo falou ainda do propósito de formar e manter jovens na ilha para assim contribuírem para o processo de desenvolvimento. Apoio a pessoas, que é o que nós queremos, apoio a pessoas, de uma forma, principalmente jovens, para não conseguir a nossa formação profissional, o nosso centro de formação profissional, da formação, que é para não apoiar os jovens e duas pessoas aí na Tarrafalho, para não conseguir, de uma forma, dar-se formação e que se formar na ilha, que se ficar aí na ilha, não sair de fora dos municípios. Modo a não ter dado formação, algumas pessoas a conseguir uma formação, mas ir para fora da ilha. Nós temos ideia de conseguir dar formação, formar, por exemplo, na pescas, na turismo, e conseguir fixar pessoas aí na ilha. O presidente do partido, Ulisses Correia e Silva, reforçou o seu apoio às listas, destacando a qualidade das mesmas. Bom, nós já fizemos uma escolha, que é a Casa Juventude com Experiência. Temos um candidato a presidente da Câmara Municipal, que ainda é jovem, 38 anos, um gestor, comprometido com o desenvolvimento do Tarrafalho, conhecedor da gestão autárquica, e que garante uma coisa muito importante. Para ser presidente da Câmara, é preciso ser uma pessoa próxima das pessoas, do povo, uma pessoa com capacidade de realização, e ao mesmo tempo termos uma equipa que esteja com uma atitude positiva relativamente a parcerias. Quer parceria com o governo, quer parceria com investidores e empresas, quer parcerias com a organização da sociedade civil, porque é assim que nós conseguimos juntar as forças e junta visão, junta perspectivas e junta recursos. Neste contexto, o líder do MPD afirmou ser candidaturas com uma visão partilhada e engajada por o desenvolvimento. A candidata do PICV, a presidência da Câmara Municipal do Porto Novo, Elisa Pinheiro, defendeu que é preciso mudança, porquanto, em seu entender, o Conselho não pode continuar como está, por isso manifestou a sua total confiança na equipa que escolheu para continuar a servir Porto Novo. Augusto Oliveira. O Largo da Casa Velha, no bairro de Abufador, foi o palco da apresentação pública das listas do PICV, à Câmara e à Assembleia Municipais, sob o lema Porto Novo nos crecheu. Elisa Pinheiro, sempre acompanhada do presidente do partido, militantes e simpatizantes do PICV, começou por manifestar a sua gratidão à sua equipa, pela confiança nela depositada, prometendo mudança no Porto Novo. É pessoas capazes, pessoas que não andaram, já não andaram, as 54 zonas que te acompanham todo o município do Porto Novo, e não é a, não é, de cada pessoa que vão passar, que de facto é preciso mudança, é preciso fazer qualquer coisa diferente, não se pode educar, mora na que não está. Por isso é que a gente tem também desigualdade e mora, como dizia-me, agradecer imenso, se diz confiança, se diz motivação e se diz disponibilidade para juntos, não bem, servir ou continuar de servir Porto Novo nos municípios. Mais à frente, na sua intervenção, a candidata do PICV à presidente da Câmara Municipal, traçou em linhas gerais alguns pontos da sua plataforma eleitoral, direcionando a todos os setores. Mal, me queria dizer-vos outros, de uma forma geral, que não tem políticas assertivas e que também devem dar resposta no sentido de não ter mais emprego, mais habitação, mais água, mais saneamento básico, mais iluminação pública, mais transporte, mais agricultura e pecuária, mais pesca, mais turismo, mais ambiente e oportunidades de negócios, mais segurança e qualidade de vida. A partir de 1 dezembro, toda a gente tem que ter água na Ciscaza, toda a gente tem que ter iluminação, toda a gente tem que ter luz na Ciscaza, porque são bens essenciais, diria-lhe assim. Por isso, não tem luta para isso, e modo a dizer, enterramos até dos outros projetos de plataforma, dos projetos de governação, tendo em conta que há muita coisa, não tem muita ambição para Porto Novo, não saber que a proposta estiver a ser executada, porque não tem capacidade para isso, não tem ambição e não tem determinação também para procurar financiamentos e isso acontecer. Por sua vez, o presidente do PICV, Rui Semedo, apelou a todos para que a campanha eleitoral seja elevada e que valorize a democracia, Porto Novo e Cabo Verde. Então, não creio-se que essa campanha seja uma campanha elevada, uma campanha respeitosa, uma campanha digna, uma campanha que valoriza a democracia, uma campanha que valoriza Porto Novo, uma campanha que valoriza Cabo Verde, para tudo quem se acompanha no meu mundo, vai falar assim, senhor, teve uma grande campanha, com grande equipa, com grandes propostas, e essa alternância valeu a pena, porque está a ter novas ideias, para novo desenvolvimento, para novo rumo de Porto Novo. Durante o ato da apresentação, foram dados a conhecer todos os elementos que compõem as listas para a Assembleia e Câmara Municipais, lideradas por João Fonseca e Elisa Pinheiro. E cada ano, a Marcha Cor-de-Rosa leva mais gente para as artérias da cidade do Mindelo, nesta luta contra o cancro da mama. Este ano, a Liga Cabo Verdeana contra o cancro, promoveu em São Vicente, a Marcha Cor-de-Rosa, levando para as principais artérias da cidade, centenas de mulheres, homens e crianças da ilha. Para Laidinha Fortes, esta participação demonstra a vontade que todos têm em participar nesta luta contra este mal que aflige a todos nós. Albrecino Brito. A Marcha Cor-de-Rosa arrancou a partir da sede da Liga Cabo Verdeana contra o cancro, tendo percorrido diversas artérias da cidade do Mindelo e terminou na Praia da Lajinha. No final, a nutricionista Laidinha Fortes estava satisfeita com a participação de todos. A zona é a 14ª caminhada e o nosso papel, na verdade, ao longo de todos estes anos, é incentivar e informar as mulheres, e não só, homens também, da importância de cuidados e saúde. E no mês de outubro, daí outubro rosa, principalmente a abordagem é consciencializar a mulher e o homem também da problemática de cancro da mama, para os concessos de corpo, porque penso que a pessoa, com conhecimento, é te proteger melhor. A Rádio de Cabo Verde ouviu alguns participantes na Marcha Cor-de-Rosa. É bom aderir o grupo e participar. Ou vou-te comprar uma coisa, uma caneta, ou é uma forma de participar. Há uma caminhada também mesmo, de fazer exigir no horário que isto a destinar. É ótimo. Bom, mim, está nessa atividade, e me estou achando que essa caminhada é digna de nos tornar ele, porque é uma luta contra um problema que deve reencher todos nós. É que se escolher, nem beijo, nem novo, nem grande, nem pequenininho, para apanhar. Portanto, nós temos que combater, nós temos que passar sempre nos mensagens e nos darmos contribuição bem de toda a população do nosso país. É bom, né? Depois, participantes, mas é que é uma luta que nós tudo temos para trás dela. Nós temos que estar à mulher, apesar de nós também, é uma luta que nós tudo para trás dela. Então, nós devíamos participar, mas nós vamos, pois participar nisso é muito bom para nós todos. Bom, também porque me considera uma atividade muito altruísta, bastante pertinente, que realmente nunca sabe que hora que esse mal pode atingir nós, ou um familiar, ou um amigo. Então, é bom, é interessante, e nós só de nael, nós incentivar. Assim, nós também temos outros conhecimentos de como fazer nós rastreia, atempadamente, nós, a prevenção, portanto, ele é um, realmente, uma atividade com valor e que toda gente deveria ele, tanto homem como mulher. Como todos aqui, nem da hoje, porque, pronto, já, mesmo esse ano anterior, tem tido uma grande aderência de homens, por isso, nem é nada da hoje. E pronto, nós todos sabemos porque, pronto, nós nem é nada sem a mulher e, pronto, não tem que, não tem que apoiar de qualquer forma para espiar-se, não tem que conseguir combater-se mal. Liga Cabo Verdiana contra o cancro promove em São Vicente a Marcha Cor-de-Rosa levando para as principais artérias da cidade do Mindelo centenas de mulheres, homens e crianças da ilha do Porto Grande. E em Cabo Verde é fundamental fazer funcionar a lei do cinema para proteger o património audiovisual, defendeu Júlio Silvão, presidente da Associação de Cinema e Audiovisual. Apesar da legislação prever a conservação deste património, Júlio Silvão afirmou que o arquivo histórico ainda não possui as condições adequadas para receber, armazenar e preservar material audiovisual. Uma preocupação manifestada por Júlio Silvão neste Dia Mundial do Património Audiovisual e de Neia Barros. O presidente da Associação de Cinema e Audiovisual defende a necessidade urgente de reformular o setor cinematográfico em Cabo Verde. Segundo ele, é preciso repensar os modelos de financiamento, organização e estrutura para garantir maior dinamismo e eficiência ao mercado. Além disso, para preservar o património audiovisual, Júlio Silvão destaca a importância de criar condições necessárias para a conservação desse material conforme o previsto pela lei para fazer face ao desafio da perda permanente do património audiovisual. As instituições governamentais ainda que possam funcionar de acordo com a Lei do Cinema. Porque a Lei do Cinema está a falar de que tudo o que é património audiovisual deve ser depositado, guardado e conservado no arquivo histórico nacional. Mas, infelizmente, a Associação de Cinema faz, entre aspas, uma provocação positiva de fazer um depósito de filmes de produtores e realizadores cavos previanos que disponibilizam. Mas, por outro lado, o arquivo histórico ainda está tendo condições básicas para receber depósito de filmes nem para fazer guarda e conservação. Lei do Cinema existe, mas é quase letra morta, reclama o presidente do Cinema e Audiovisual, Júlio Silvão. Porque, rapaz, não tem uma lei de cinema, mas nunca tem um fundo para financiamento de cinema. Não tem uma instância de governo criada para fazer gestão de cinema no país que está chamada no NAC. Mas, que próprio governo que consiga fazer e funciona essa instância. Porque essa instância foi criada para o governo para num tempo de dois anos que a transforma possivelmente num instituto de cinema. Que vale a pena só no cria lei. Tem que fazer com que lei se torne mercado dinâmico e torne mercado regulador. apesar dos desafios, atualmente o cinema em Cabo Verde é sustentado maioritariamente por mulheres, sob linha Júlio Silvão, felicitando o coletivo Nhanha, recentemente criado por mulheres cabo-verdianas, profissionais de cinema. Hoje, em grande parte do cinema cabo-verdiano precisa ser sustentado para mulheres. E precisa ser sustentado para mulheres com grande deficiência de apoios institucionais, com grande criatividade para parte de mulheres e com iniciativas bastante importantes, tanto na produção de filmes como na exibição de filmes. Declarações prestadas à RCV por Júlio Silvão neste Dia Mundial do Património Audiovisual. E olhamos agora as notícias do mundo, o número de pessoas infectadas com a bactéria E. coli. Depois de comerem no McDonald's, continua a crescer nos Estados Unidos, atingindo agora os 75 doentes, incluindo uma pessoa morta, anunciaram hoje às autoridades de saúde norte-americanas. Pelo menos 22 pessoas foram hospitalizadas e 13 estão... estão... e... pelo menos 22 pessoas foram hospitalizadas e 13 estados foram até agora afetados, disse a Agência de Medicamentos dos Estados Unidos. Dois pessoas desenvolveram síndrome hemolítico urémico que pode causar insuficiência renal grave. Dos 42 doentes inquiridos, todos afirmaram ter comido no McDonald's e 39 afirmaram ter comido um hambúrguer. A Agência de Medicamentos dos Estados Unidos está a autorizar todas as ferramentas disponíveis para confirmar se as cebolas são a fonte do surto, afirmou em comunicado. A investigação está em curso mas a Taylor Firmes fornecedora de cebolas em rodelas aos restaurantes de McDonald's afetados iniciou uma recolha voluntária disse a Agência. Este fornecedor tem ainda outros clientes que foram notificados acrescentou a mesma fonte. E o sínode do Vaticano quer mais liderança feminina na Igreja mas deixou de fora a entrada de mulheres no clero. O encontro de líderes católicos mundiais no Vaticano para definir o futuro da Igreja durou um mês. Na última década o Papa chegou a nomear duas comissões para estudar a possibilidade do ordenamento das mulheres para o sacerdócio mas o documento final deixou de fora essa possibilidade. O sínode que reuniu cardeais bispos e católicos de mais de 110 países também não abordou a inclusão da comunidade LGBT no seio da Igreja Católica. Os defensores de um maior papel feminino dizem que na comunidade católica ficaram um bocado desiludidos com o sínode do Vaticano. E mesmo a fechar o Egipto propôs um cessar-fogo de 48 horas em Gaza no final o grupo islamita Hamas libertaria quatro reféns israelitas em troca da libertação de um número indeterminado de prisioneiros palestinianos anunciou hoje o presidente egípcio Abdel Fatah Al-Sisi Al-Sisi acrescentou que serão realizadas negociações durante dez dias para discutir uma série de medidas a aplicar na faixa de Gaza para chegar a um cessar-fogo global. O Egipto atua como principal mediador entre Israel e Hamas juntamente com o Catar e os Estados Unidos da América no que se refere a Gaza existe um consenso árabe sobre a importância de um cessar-fogo e da entrada de ajuda humanitária além da libertação dos reféns e prisioneiros palestinianos acrescentou o chefe do Estado egípcio reiterando que as negociações de tréguas em curso estão também a abordar os perigos de uma escalada da violência global no Médio Oriente e temos 19 horas mais 19 minutos é o fecho da edição do Jornal da Noite aqui aos microfones consigo Brasé Macedo técnico Arlindo Gonçalves agradecemos a sua audiência lembrando que a RCV às 7 da manhã estará a atualizar o Jornal da Manhã boa noite mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile RCV o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora a który taxó